Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta de hoje. Eu sou o João Custódio e estou aqui dividindo a apresentação com o nosso lendário ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você de casa, se tem alguma dúvida sobre direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, empreendedorismo, direito imobiliário, tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para nós. Relembrando aqui o nosso e-mail que é o consumidorempauta.com.br e já aproveita e salva o número do programa na agenda do seu telefone e pode mandar pelo WhatsApp, o nosso telefone é o DD51, telefone 985-946-773. E o assunto de hoje é direito do trabalho e estamos aqui com o Dr. Diego Paim, especialista no tema. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, João. É sempre uma honra e um prazer participar aqui do programa. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, uma pergunta um pouquinho mais longa, mas estamos aqui, sempre a gente fala, todo mundo que manda pergunta, a gente repassa aqui para o nosso convidado especialista do dia. A pergunta é de uma telespectadora anônima, doutor, de Dr. Diego. E ela faz a seguinte pergunta. O INSS me chamou para fazer uma reabilitação. A minha patroa está alugando o restaurante onde trabalho e disseram que ela é obrigada a me repor em uma função para trabalhar sentada, pois o meu problema é no joelho. Mas ela está alugando o restaurante e não tem como relocar no trabalho. O contador dela propôs que eu me demitia. Eles podem fazer isso? Eles têm que mandar uma carta para o INSS? Eu disse para eles que esperar a resposta do INSS, porque eu acho que eles não podem me colocar na rua. Estou preocupada, porque não sei mais o que fazer. Não tem como eu voltar a trabalhar. Os médicos disseram que se eu fizer a cirurgia, vai ficar pior do que está. Então eu não sei o que fazer. O que ela pode fazer, doutor Diego? Olha, já começamos com uma pergunta recheada de informações, né, João? Então, cara telespectador anônima, primeiramente, o que eu vou lhe aconselhar é que você procure um advogado trabalhista da sua confiança para relatar os detalhes do seu caso. Porque, por mais recheada que tenha sido a pergunta enviada, ainda assim tem detalhes, João. Por exemplo, eu não sei se o problema no joelho dela é decorrente de um acidente de trabalho. Se for, já tem alguns detalhes diferentes. Não sei se é uma doença da vida dela fora do trabalho. Enfim, então, primeiramente, procure um advogado porque a sua questão é delicada. Tem vários detalhes para serem analisados. Com relação ao contador, não tenho nada contra contador, João. Muito pelo contrário. Por favor, né? Muito pelo contrário. Sou fã dos contadores, né? Eles costumam nos salvar muito de várias situações. Preventivamente até posteriormente. Mas esse contador da empresa, ele está propondo uma questão ótima para a empresa. Agora, para a senhora, telespectador, é uma situação de muito prejuízo. Se você simplesmente chegar na empresa e se demitir, você perde os seus direitos. Não recebe muita decisão. Até lá na porta, numa situação dessa, nós nem, nós falamos para o cliente, se ele quiser falar, ele fale diretamente para o empregado, mas nós não vamos nos falar uma inverdade como essa. É, não, com certeza. A Forto jamais assumiria esse risco aí, jamais agiria dessa forma. Então, como é que funciona em âmbito geral? Se o INSS chamou a senhora para fazer reabilitação, a senhora ainda vai passar pela reabilitação do INSS. O que é para o pessoal de casa saber, João? Alguns não sabem, né? Eu também não sei. A reabilitação do INSS é quando a pessoa está gozando de um benefício por incapacidade temporária, exemplo, auxílio-doença. O INSS verifica que ela tem condições de retornar ao trabalho, porém, ela vai ter que se readaptar. Por exemplo, a pessoa está com uma prótese, operou o joelho, o ombro, né? Ou teve a amputação de algum membro, ela pode trabalhar, porém, ela vai ter que fazer uma reabilitação para se reenquadrar na função, dentro da empresa, alguma atividade que seja compatível com a sua nova condição de saúde. Então, olha que serviço importantíssimo do INSS. O INSS faz a reabilitação, faz terapia ocupacional, faz fisioterapia, serviço com psicólogo, para que aquela pessoa possa se reenquadrar dentro da empresa. No seu caso específico, ela disse que a empresa alugou o restaurante, ou seja, eu acho que ela passou o ponto e fechou a atividade comercial. Não tem mais atividade econômica, no caso. É, neste caso, realmente, o que a empresa tem que fazer é comunicar ao INSS do fechamento da empresa para o INSS reavaliar o que fazer com essa pessoa. Se continua pagando benefício ou se essa pessoa teria que realmente voltar e aí a empresa teria que dispensá-la, João. E aí, indenizando tudo o que tem para indenizar. Se tiver, inclusive, a estabilidade acidentária no retorno do INSS, a empresa tem que, além de pagar a rescisão, João, pagar ainda 12 meses para frente de salário. Esse é o entendimento majoritário da nossa jurisprudência. Então, repito, tem muito detalhe nessa sua questão. Aconselho que a senhora consulte um advogado da sua confiança para ver todos esses detalhes e traçar a melhor estratégia para o seu caso. Olha, importantes, dicas importantes aqui. Às vezes a pessoa, Dr. Diego, não tem esse conhecimento de todos os seus direitos, fica coada, com medo, insegura, não sabe o que fazer e daqui a pouco até aceita uma proposta que vai ser totalmente desfavorável para ela. Com certeza, como é o caso que lhe sugeriram. Vá na empresa e peça demissão. Não, negativo. Vá no advogado, se consulte adequadamente para o seu caso para que a senhora aja de forma segura. Bom, mais uma pergunta aqui de um anônimo. Os telespectadores estão um pouquinho tímidos hoje aqui mandando pergunta. Quanto tempo tenho para recorrer a uma ação rescisória? O meu caso aconteceu em 2016 na empresa que fiquei cego de um olho. Bem triste, né? Lamentável a situação, só que já se passaram o quê? Sete anos, né, João? Sete anos. Sabe que advogado não sabe fazer conta de cabeça, né? Tem que perguntar para o contador, né? Não, mas o Dr. Diego sabe, o Dr. Diego sabe. Em 2016, estamos em 2013, então já se passaram sete anos. Vamos lá, ação rescisória. Eu não sei se exatamente ele questiona uma ação rescisória, porque tecnicamente existe uma ação que se chama ação rescisória. Essa ação, João, ela serve para desconstituir alguma decisão já transitada e julgada. Quando ocorre, por exemplo, quando é descoberta, depois terminou o processo, é descoberta uma fraude, um vício naquele processo, é possível entrar com uma ação rescisória, aí o prazo é de dois anos a partir do trânsito julgado, da ação que está tentando anular, e aí serve para esse fim. Não sei se é o seu caso específico, tá? Eu acho que ele quis dizer, João, uma ação para buscar as suas verbas rescisórias. Sim. Talvez seja isso. Eu também acho. Aí o prazo também é de dois anos, só que é a partir do término do contrato de trabalho. Então se pega o último dia do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, e se conta dois anos, João. Se terminou em 2016 o contrato dele, infelizmente, ele não consegue buscar nenhuma verba trabalhista, como, por exemplo, as verbas rescisórias. Ainda, vou um pouquinho além da pergunta. Ele disse que perdeu a visão de um olho, né? Perdeu um olho num acidente de trabalho, pelo que eu entendi. Neste caso, João, a lei é um pouquinho diferente. Nós temos lá a súmula 278 do STJ, que diz que o marco inicial para a contagem do prazo de indenizações, e nesse caso seria uma indenização civil que se busca na justiça do trabalho, aí o marco, para começar a contar o prazo, João, é da ciência inequívoca da lesão dele. Então se ele sofreu um acidente, mas ele continua tratando aquela lesão, a partir do momento que se consolidou, ele perdeu 50% da visão, por exemplo. A partir de hoje consolidou-se que ele perdeu 50% da visão. Não tem mais como recuperar e está consolidada. A partir daí conta-se um prazo. E como é uma indenização civil que se aplica na trabalhista, aí o prazo é de cinco anos. Olha que interessante. Então, para acidentes de trabalho, a questão é um pouquinho diferente. É tipo uma sequela, digamos assim. Ele teve um problema no UDI, se tratou, só que foi piorando, até vamos supor que ano passado ele perdeu a visão. Perfeito, aí se consolidou. Aí se conta a partir do ano passado, quando ele teve ciência inequívoca, porque não seria justo, né, João? A pessoa... Pô, mas na época eu não sabia que eu ia ficar assim. Sim. Então se conta a partir da data que a pessoa sabe que ficou com sequela. Então, ó, ótimos esclarecimentos. A pessoa... Sabe que o pessoal conversa muito com um amigo, com um vizinho, né? Ah, não, me falaram que era dois anos. Mas no caso dele, não é esse caso de dois anos. Tem a diferença entre a partir. Então, nada, sempre importante, procurar um profissional, especialista no tema, assim como o doutor Diego, para poder chegar e ter essa convicção de que realmente não tem direito a gente desistir. E só complementando, João, cuidar com a internet também, né? Ah, a internet. Às vezes a gente bota lá no doutor Google, lá, e a resposta às vezes não é a mais adequada. Porque realmente tem vários detalhes na lei, tem entendimentos de jurisprudência diferentes, então tem que consultar alguém especialista na lei. Não, antes, quando eu ia no médico, né, eu já ia pesquisar no Google antes. Chegava, estava quase morrendo, né? Chegava, não, isso é normal, tudo tranquilo. É a mesma coisa no direito, né? Estava com uma dúvida, vai no Google, não se acessora de maneira equivocada, toma até uma decisão que vai ter grandes prejuízos, né? Exatamente, às vezes não tem como reverter depois. Bom, temos aqui agora a pergunta do telespectador Nando. Fui demitido da empresa onde trabalhava e ao tentar receber o meu fundo, descobri que não é depositado há 10 anos. Tem como entrar na justiça para ter o meu direito? Ou vou receber o fundo desses 10 anos? Tá, mas é 10 anos sem receber o fundo. Que sacanagem fizeram com o nosso telespectador Nando, né, João? 10 anos sem depositar o fundo. Com certeza você tem direito de entrar com uma ação trabalhista buscando os depósitos, porém, sempre tem o porém, né, João? Porém, atualmente, só se busca os últimos 5 anos da FGTS. Antigamente, o João vai lembrar, antes de 2014, não faz tanto tempo assim, ainda se conseguia buscar 30 anos de FGTS. Era a famosa prescrição trintenária. Até as empresas tinham que guardar os comprovantes por 30 anos. Exatamente, com relação ao FGTS, tinha que guardar os comprovantes por 30 anos porque existia a prescrição trintenária. A pessoa entrava com uma ação trabalhista, as outras verbas eram 5 anos o prazo mesmo, mas o FGTS era 30 anos. Porém, o STF alterou esse entendimento, né? Em 2014, a partir de, se não me engano, novembro de 2014, não vale mais. Agora vale a prescrição de 5 anos para o FGTS também. Então, o meu conselho para o Nando é pegar um extrato e até o meu conselho para os outros telespectadores que estão nos assistindo, costumem, tenham por costume, conferir o seu extrato do FGTS. Hoje em dia, é fácil, João, baixa o aplicativo do FGTS do celular e confere se os depósitos estão sendo feitos. E se não estão sendo feitos, cobra a empresa. Se a empresa não pagar, entra com uma ação trabalhista. É bom, dá uma olhadinha de vez em quando. Tem curiosidade de ver quanto tem guardado lá no fundo, né? Vai que precisa, para um financiamento, para alguma coisa. Está ciente. A conversa está muito boa, está quente, ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já estamos voltando. Olá, estamos de volta. Eu falei que era rapidinho, a gente já estaria já aqui no programa. Lembrando você de casa, que tem alguma dúvida, mande a sua pergunta aqui para o programa. Lembrando então que o nosso e-mail é o consumidorempauta.tv.com.br E o nosso WhatsApp aproveita, salva na agenda do seu celular, é o DD51-985-946-773. Hoje, nosso assunto aqui é direito do trabalho. Estamos aqui com o doutor Diego Paim, especialista no tema, que está tirando várias dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, então vamos para a nossa próxima pergunta aqui do bloco, a primeira pergunta do bloco, é a telespectadora Fátima. Ela fala o seguinte, sou fã de vocês. Obrigado, Ana Fátima, pelas palavras. Adoro todos os advogados e o apresentador, mas aqui acho que ela está falando do Machado. Acho que é do Machado. Os apresentadores. Do Machado, acho. Ganhei uma causa trabalhista em 2021 e os meus ex-patrões se separaram. Foram bloqueados alguns valores. Fiquei com a minha advogada e ela disse que o valor foi recolhido para a pensão alimentação. Mas não é verdade, porque ela trabalha e ele também. O que pode ter acontecido, doutor? João, primeiramente, se me permite, só mandar um abração, um beijo para a dona Fátima, que é uma telespectadora assídua do programa e ela volta e me comenta lá nas postagens, nas redes sociais. Ela é uma querida. Dona Fátima, um beijão. Obrigado pelo carinho, por nos acompanhar sempre aqui. Com relação ao seu caso, envolve um pouquinho de direito de família. Acho que eu vou chamar a doutora Solange aqui para me ajudar a responder essa. Fátima, o que acontece? Quando se tem um processo trabalhista, se cobra o CNPJ da empresa. O seu empregador CNPJ. Se você tem um crédito para receber e a empresa não pagou espontaneamente, se ataca os bens da empresa, do CNPJ. Aí se esgotou, não conseguiu bens do CNPJ. Aí vai para os bens dos sócios. Aí se ataca o CPF dos sócios. Nesse seu caso, pelo que eu entendi, marido e mulher eram sócios da empresa, eram seus empregadores. É possível que tenha alguma pensão alimentícia envolvida no meio? É possível. Mas somente com as informações eu não consigo lhe dar uma resposta certeira. Olha que interessante. Pensão alimentícia, normalmente é paga para o filho ali, para um filho menor de idade, tem caráter alimentar. O próprio nome já diz, pensão alimentícia. E verba trabalhista, João? Verba trabalhista também tem caráter alimentar, porque para a justiça, salário igual a alimento. O trabalhador recebe o salário para botar a comida na mesa. Então também tem caráter alimentar. Então tem vários casos ali que tem penhora trabalhista numa pensão alimentícia, aí vai depender da jurisprudência dizer se é devido ou não aquela penhora. Mas o fato é, se tem um crédito, você tem o direito de cobrar. Se foi feita uma penhora, tem que avaliar se realmente é de uma pensão alimentícia ou não para verificar para quem que vai esse dinheiro. Repito, tem casos que a justiça deixa penhorar parte de uma pensão alimentícia para pagar um crédito trabalhista. Mas, normalmente, tem outros bens, né, João, para que seja quitado esse crédito trabalhista. Tem algum carro da pessoa física, até algum bem da residência que possa ser leiloado para pagar esse valor. Então dê uma conversada. E até a própria residência, né? Dependendo, né, a casa, ela é impenhorável, a casa própria, né? A não ser que seja uma casa muito luxuosa, até pode ser penhorada para ser leiloada e se divide o valor. Tem algumas questões na lei. Mas, dona Fátima, o meu conselho é converse melhor com a sua advogada, seu advogado, de preferência presencialmente, né? Porque, às vezes, o telefone e a informação fica picotada, né? Não fica muito clara. Então, converse para verificar se não tem outros meios para conseguir o pagamento do seu crédito. Bom, vamos agora para a pergunta do telespectador José Francisco. O meu patrão quer antecipar as minhas férias, pois disse que, na época, em que eu já havia solicitado, não era possível por causa do aumento do trabalho da empresa. ele pode fazer isso? Ele não teria de ter alguma vantagem financeira nisso? José Francisco, né? Isso. José Francisco, veja bem, o que a norma, a CLT nos diz, né? As férias, o período em que o empregado vai gozar férias, quem define é o empregador, é a empresa, tá? De forma que melhor se adequa aos interesses empresariais, né? Do funcionamento daquela empresa. Todo mundo quer tirar férias no verão ou nas férias de inverno dos filhos, né? Daí dá aquela briga, né? Lógico, né? Sempre se tenta favorecer os funcionários que queiram tirar férias em períodos determinados, mas nem sempre é possível. Imagina se toda, se a empresa tiver que dar férias para todo mundo em janeiro, fecha a empresa e aí, né? Prejudica, obviamente, o funcionamento. Mas a regra é, trabalhou 12 meses, tem direito a 30 dias de férias no mês, no ano subsequente. Tá, a empresa avisou das férias num determinado mês. Ela pode voltar atrás via de regra não, João. Por quê? Porque normalmente o empregado já se prepara para gozar aquelas férias naquele período, né? Por exemplo, aí eu sei que eu vou tirar férias agora em fevereiro. Eu já vou ver um hotel para ficar, uma passagem aérea, um cruzeiro, por exemplo. Se a empresa... Combina até com o cônjuge para também tirar férias na mesma período. Exato, envolve outras questões, né? Então, via de regra, a lei diz o seguinte, José Francisco. A empresa não pode, depois de ter dado o aviso de férias, voltar atrás. Salvo por necessidade imperiosa. Aí, João, abre uma lacuna desse tamanho assim na lei. O que é necessidade imperiosa? Se a empresa disser que vai precisar daquele funcionário para funcionar a pleno vapor, eu entendo que é uma necessidade imperiosa. Então, nessa situação, a lei permite que a empresa faça isso. Mas, de qualquer forma, José Francisco, caso o empregado tenha algum prejuízo por exemplo, comprei um cruzeiro lá para o Caribe e a empresa cancelou minhas férias naquele período. Ele tem direito ao ressarcimento daquele cruzeiro. Olha que interessante. Obviamente, a empresa não vai pagar espontaneamente, né? Ele teria que recorrer à justiça para buscar esses valores se ele teve algum prejuízo. Então, a regra, resumindo, não pode, salvo necessidade imperiosa. É, salvo é importante, né? Os empregadores também saberem disso, que daqui a pouco a empresa está com uma rotatividade grande de pessoas, não sabe porquê, porque não tem esse diálogo. É importante conversar, verificar quais são as datas que são possíveis, ou fracionar uma parte no verão, uma parte no inverno. Esse diálogo é importante. E se comprou alguma passagem, por exemplo, comunica o empregador, vai, eu já comprei passagem para essa data, tem como manter meu período de férias? Como sempre, o diálogo, primeiramente, é o melhor caminho, né, João? Bom, isso aí. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Aristides. Deixa eu ver aqui. Meu patrão me deu um aviso prévio antes de, me deu um aviso prévio e um pouco antes de terminar decidiu não me demitir. Acontece que agora, ao receber meu primeiro salário após o ocorrido, vi que ele está menor. Eu não assinei novo contrato de trabalho e não fui avisado que isso aconteceria. O meu patrão poderia ter feito isso? Não tinha que ficar tudo igual? Exatamente, senhor Aristides. Tinha que ficar tudo igual. Aliás, Aristides é o nome de um dos meus bisavôs, viu, João? Curiosidade. Tinha que ficar tudo igual, é o mesmo contrato. Olha que interessante, João. Se uma pessoa decide rescindir o contrato, seja o empregador ou o empregado, e ele decide voltar atrás. Ó, eu, empregador, por exemplo, estou demitindo o fulano, no caso aqui, o senhor Aristides. Mas daí, no meio do aviso prévio, João, eu volto atrás, tomei uma decisão errada, eu quero que o senhor Aristides continue na empresa. Ele pode voltar atrás? Pode. Porém, vai depender de anuência, de concordância da outra parte. Se o senhor Aristides disser, não, agora, agora eu não concordo mais. Já até arrumei outro emprego. Já até arrumei outro emprego. Aí, a empresa é obrigada a fazer rescisão. Aí, não vai poder voltar atrás. Da mesma forma, se o empregado pede demissão, João, pedir demissão, semana seguinte, eu, pá, me arrependi, fiz uma decisão errada. Deve para a empresa, já conta, daí outra pessoa, já. Ah, tem como voltar atrás se a empresa aceitar, ok, se a empresa disser, não, agora não tem como voltar atrás, aí não se volta atrás. Mas, no caso de voltar atrás, que é o caso do senhor Aristides, a empresa pode reduzir o salário, João. Provavelmente não, né? Não, com certeza não. Tem um princípio que está na Constituição Federal que é da irredutibilidade salarial. E o contrato é o mesmo, não é um novo contrato. É uma continuidade. É uma continuidade. Se cancela o aviso prévio, se mantém o contrato da forma que estava. E, repito, não pode reduzir o salário do senhor Aristides. Muito importante o pessoal de casa saber disso, que o salário não pode ser reduzido. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Mateus. Trabalho em um edifício como porteiro noturno? A minha jornada de trabalho é de 12 por 36. Acho que não estou recebendo o adicional noturno corretamente. Não recebo o adicional em cima de 12 horas. Eu começo a trabalhar às 18 horas e saio às 6 horas da manhã do dia seguinte. Das 18 às 6. Ele quer saber a prorrogação do horário noturno, né? Você acha que não está recebendo certinho. É, perfeito. Como é que é o nome mesmo? É Matheus. Matheus. Está anotado aqui. Matheus, como é que funciona? Para o trabalhador urbano, que trabalha na cidade, o horário noturno é das 22 horas da noite até as 5 horas da manhã. E cada hora noturna não é 60 minutos. Se contabiliza 52 minutos e 30 segundos, tá? Isso para o trabalho urbano. O rural é um pouquinho diferente. Mas vamos focar no teu caso, que é trabalho urbano. Na tua jornada, você começa às 18 horas e se estende até às 6 da manhã. Então, pega todo o horário noturno, das 10 às 5 e mais uma hora. Isso a gente chama de prorrogação do horário noturno. Nós temos, João, a súmula 60 do TST que diz para as horas subsequentes às 5 da manhã, se for trabalhado todo o período noturno, né? Se iniciou às 10 ou antes e trabalhou até às 5 ou mais, essas horas subsequentes, obviamente, a pessoa também tem o desgaste noturno, né? Ela já vem trabalhando toda noite e continua trabalhando. Então, é justo pagar a prorrogação do horário noturno, ou seja, o adicional noturno também para as horas subsequentes. essa é uma grande novidade. Eu sabia que era até às 5, mas eu sabia que tinha essa prorrogação também. Tem essa prorrogação, João. Sempre teve. Mas agora vem aquele porém. Porém, em 2017, tivemos a reforma trabalhista e alterou bastante coisa. Uma das questões que se alterou na reforma trabalhista foi o artigo 59A da CLT, que fala da jornada em escala 12 para o 36, que é o caso do Matheus que nos mandou a pergunta. Para a escala 12 para o 36, a reforma trabalhista disse que isso não vale, João. Então, a prorrogação do horário noturno na escala 12 para o 36, a lei agora diz que já se considera compensado essa prorrogação do horário noturno, assim como os descansos semanais remunerados e o feriado. Na escala 12 para o 36 não se tem mais esse benefício. Então, a partir de 2017, a lei prevê que na escala 12 para o 36 já está compensado prorrogação do horário noturno desse R feriado. Então, infelizmente, no caso do Matheus, ele não vai ter direito a não ser das 10 às 5 da manhã. Bom, doutor Diego, está muito bom o programa, muitos esclarecimentos, com certeza, nossos espectadores gostaram bastante. Queria te agradecer a tua participação no programa de hoje. João, é sempre um prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Passou muito rápido, infelizmente, ainda tem outras perguntas, mas vamos ficar para a próxima. Então, eu agradeço a pessoa de casa, então, e até amanhã. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri